Salve, salve galera do Warya, beleza? Eu tô aqui pra tirar mais uma dúvida de vocês, isso aqui é sobre um lance que aconteceu na NBA no começo de dezembro, então se liga aí que esse é mais um episódio do meu vlog. Galera, é o seguinte, se você acompanha a NBA, você deve ter visto ali, lá pro dia 3, dia 4 de dezembro, ou se você acompanha muito o Twitter, que isso aqui fritou no Twitter, algumas pessoas começaram a compartilhar uma enterrada do James Harden, onde ele rouba a bola, sai na transição, ninguém vai marcar o cara, os caras desistiram, e ele sobe com tudo pra dunk e a bola meio que escapa, né? E naquele momento a arbitragem da NBA falou que a bola não entrou, que não foi o vale do arremesso, aí começou uma discussão, o James Harden foi no rebote, e aí ninguém pediu recurso, e foi isso, assim, e virou uma bagunça. E aí a galera na internet não entendeu porque a bola entrou e saiu, né? Mas ela entrou e saiu porque a rede jogou a bola por baixo pra fora, a bola subiu depois que ela entrou ali, e aí deu a impressão que ela entrou na sexta e saiu, e aí veio a polêmica. Por quê? Eu não sei se tem um termo mais bonito pra isso, mas só é considerado sexta, só é considerado ponto quando a bola cai de cima pra baixo passando a redinha. Beleza? Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Se a bola entra e prende na redinha e sai, o arremesso não é válido. What the fuck? E aí, basicamente, a gente vai falar que a sexta vomitou a bola, né? Porque a bola entrou e saiu, né? É o mesmo que você comer alguma coisa e vomitar, beleza? Não sei se tem um termo mais bonito pra isso, ou a gente podia falar que ela cuspiu a bola, mas aí não necessariamente entrou alguma coisa pra cuspir. Mas enfim, a sexta vomitou a bola, o arremesso não é válido. E no posicionamento dos árbitros, que eles estavam muito mal posicionados naquele momento, né? Só tinha um árbitro de fundo, de quadra, ele tava meio embaixo da tabela, a impressão que dá é que a bola entra e sai. Até no vídeo com o áudio original, os narradores falam, ai, ele errou! Como assim? E aí eles veem a bagunça e vai mostrar o replay de outra câmera em câmera lenta, de outro ângulo em câmera lenta, e aí mostra que a bola entrou e ela girou em volta do aro depois dela ter entrado, assim, que a redinha meio que jogou a bola pra cima, fez um negócio assim, e aí dá a impressão que a bola não entrou. Então é isso, galera. Arbitragem errou? Errou. Mas aí esse ano cabia ali um recurso que eu vou deixar pra falar no próximo episódio aqui do vlog, tá? Mas errou e beleza, e ninguém ali pediu recurso, a arbitragem não voltou atrás, porque eles tinham plena consciência que eles estavam certos, que a cesta vomitou a bola, que a bola não tinha entrado, por isso que eles não voltaram atrás, e aí resultou em dois pontos a menos, eu não vou falar aqui do resultado do jogo, que nesse vídeo é o de menos, beleza? Mas é isso, galera. Se a cesta vomitar a bola, não é válido os pontos, tá certo? Então agora vocês já sabem, quando vocês estiverem no racha que a bola entrar e sair, vocês podem tentar bater o pé lá pra falar que o arremesso não é válido, que a cesta não é válida, ou se isso acontecer, que é uma coisa que raramente acontece, vocês já sabem o que é, vocês não precisam ficar com essa dúvida, beleza? Não esquece aí, galera, ó, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma curiosidade, manda lá nos comentários, que eu tenho respondido todo mundo, e eu gosto dessa interação, putz, eu perco, eu posso perder o dia aqui respondendo vocês, que eu não ligo, tá certo? Não deixe aí de acompanhar os textos no site, que nós temos atualizações diárias no site, vem aí pra resenha com a gente no Twitter, e acompanha os vídeos no nosso canal, tá certo? Abraço! Abraço!